Brasil! Já sabe o que tá acontecendo, né? Vai entrar a Mayra Guiara agora Sua primeira luta Tá lá de branco ela Ela está de branco Mas as duas estão de branco, é isso? Não entendi agora Enfim A Mayra tá de branco A outra provavelmente de azul Beleza? Esperar a entrada dela agora Daqui a pouco vai anunciar O vídeo vai ficar longo Mas espero que não tanto Daqui a pouco ela vai entrar, pessoal Tá entrando Treve, 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 treve É a Mayra contra a australiana A Mayra contra o Brasil Você sabe como é que é, né? Quando entra a brasileira é isso aqui mesmo, cara Ela tá de branco Campeão mundial em 2014 Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2012 Vai começar, hein? Vai começar, hein? Começa o jogo Vai lá, Mayra Pra não ficar rápida a gravação Aliás, pra não demorar muito não Vence rapidinho, tá? Pra gente Vence pra gente Vai lá, Mayra 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 Mais uma vitória pro Brasil Nosso esporte tá bom hoje, hein? Rapidinho Boa, Mayra Show de bola, é isso aí, rapaziada Esse trem tá bom demais hoje Esse trem tá bom demais hoje Muito obrigado Obrigado